Perdeu-o para sempre E agora procura Os lábios de qualquer Novo amante seu Os lábios que eram dele Na união com cada Novo amante procura Gozar a ilusão Que é o mesmo jovem Esse A quem se entrega Perdeu para sempre Como se nunca fora Pois queria, disse ele Queria salvar-se Do estigmatizado Mórbido prazer Do estigmatizado Infame prazer Ainda tinha a hipótese Dizia De se salvar Perdeu-o para sempre Como se nunca fora Na fantasia Na ilusão De outros novos lábios Busca aqueles lábios Busca sentir de novo Aquele amor perdido Do estigmatizado Que é o mesmo Perdeu-o para sempre Apenas o mesmo Ainda